Salve salve rapaziada do canal Amite 1914, eu sou o Gé Guarino e essa é a análise do jogo. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe e principalmente, comente nossos vídeos. Ontem o Palmeiras enfrentou o Fluminense no Rio de Janeiro pelo seu primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O técnico Wanderlei Luxemburgo fez algumas substituições e o Palmeiras saiu jogando com Jailson, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo, Matias Vinha, Bruno Henrique, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, no ataque com Rony e Luiz Adriano. O Palmeiras até que começou disposto. E numa dessas disposições, o Vitor Hugo ganhou a bola do Fred, que era um chataço, só reclamava com a arbitragem. O Vitor Hugo ganhou a bola, a bola sobrou para o Zé Rafael, que colocou o Luiz Adriano muito bem e de fora dar ele fez um belo gol. Palmeiras 1x0, tudo levava a crer que o Palmeiras ia embalar e ia fazer vários gols. Mas o que acontece quando o Palmeiras faz um gol? O Palmeiras recua. E o Palmeiras começou a dar espaço para o time do Fluminense. Mas continuando o jogo tal, o Fred, que até então só reclamava, já tinha tomado o cartão amarelo, enfim, e ganhou uma jogada na corrida com a mesma distância. Ganhou uma jogada na corrida do Bruno Henrique, sentiu uma contusão e saiu. Deu lugar para o garoto Marcos Paulo, que tinha sido sucesso num outro campeonato brasileiro e tinha quase sido vendido para o Watford, da Inglaterra. Com a saída do Fred, o time do Fluminense melhorou. E o Palmeiras não ganhava mais uma jogada e o Fluminense começou a jogar, claro, com suas deficiências técnicas, mas não faltava disposição para o time do Hellmann, a verdadeira maionese. E o time do Fluminense foi para cima, foi para cima até que numa jogada, numa disputa até no alto. Na minha opinião, eu não achei que foi falta novinha. A bola sobrou para o garoto do Fluminense, que chutou, a bola desviou no Luan e foi no ângulo do Jailson. Palmeiras acabou no primeiro tempo, não conseguia jogar mais, não acertava nada e terminou o primeiro tempo 1x1. Começou o segundo tempo com o mesmo time. Meu Deus do céu, não sei porque o Wanderlei não trocou, mas começou o time no segundo tempo com o mesmo time. O time mal pra caramba, jogando bem mal, com destaque negativo para Bruno Henrique, Rafael Veiga, que pelo amor de Deus, e o Rony, que também não se ajuda, é muito difícil, ele não se ajuda, ele tem um QI, parece que às vezes é um pouco limitado, tem certas jogadas que ele pode ganhar tão fácil na velocidade, mas ele consegue complicar, ele volta para o lance, enfim. Na sequência o Wanderlei, depois de 10, 15 minutos, fez uma troca já coletiva, né? Eu vou falar todas juntas, só pra vocês, pra quem não acompanhou, saber. Saíram Rafael Veiga, Rony, Zé Rafael, Gabriel Menino, que não deveria ter saído, e o Bruno Henrique. O Gabriel Menino não estava bem no jogo, mas ele não deveria ter saído. Por quê? Porque na sequência entrou o Bigode, o Lucas Lima, o Patrick de Paulo, o Ramírez e o Scarpa. Mas o Gabriel Menino poderia ter feito o meio campo direito com o Patrick de Paula. No primeiro tempo ele estava avançado, estava totalmente errado. Estava muito mal no esquema do Wanderlei. Aliás, o Wanderlei muito mal hoje. A gente pode falar, ah, mas é ressaca, mas trocou bastante jogador, que poderia ter jogado um pouco mais. Tudo bem também que o gramado do Maracanã atrapalhou muito. Estava horrível o gramado. Era grama recém-colocada. Estava muito ruim. Gramado duro. Então, o Palmeiras fez muitas faltas. Jogou muito mal. Pra vocês terem uma ideia, o Palmeiras teve só uma chance de gol no segundo tempo, com o Luiz Adriano numa bela jogada do Lucas Lima. Ele matou no peito, deixou o Luiz na cara do gol. Só que o Luiz bateu de esquerda errado. Se ele acerta o gol, era gol. Mas, enfim, o jogo acabou um a um. Um jogo horrível. Horrível. Na minha opinião, tem certos jogadores que não dá mais pra vestir a camisa do Palmeiras. Um deles é o Gustavo Scarpa. Outro que eu gosto, gosto dele, mas infelizmente já não dá mais. O Bruno Henrique. Rafael Veiga não dá mais. Então, tá na hora, Wanderlei. Você tinha Alanzinho, você tinha Angulo, você tinha Wesley. Vamos testar esses garotos. Tá dando certo. Todos os garotos que você coloca estão te dando o retorno. Deixa esses garotos terem uma chance. Enfim, o Palmeiras no final de semana encara o Goiás, porém, tem grande chance dessa rodada ser totalmente cancelada. Pois o Sindicato dos Atletas de São Paulo, junto com algumas associações de atletas, querem parar o campeonato. Então, vamos esperar e vamos ver e tomara que o Palmeiras jogue mais bola. Porque o que jogou hoje é do meio da tabela pra baixo. Eu sou o Gé Guarino e essa foi a análise do jogo. Até mais. Eu sou o Palmeiras sincero e pergunto todas o que é. E aí